Após fraturar coluna ao cair de palco, a atriz de Chiquititas recebe alta e comemora o milagre. A atriz Júlia Gomes, que ficou conhecida por interpretar a vilã Mirim Mariana a segunda versão de Chiquititas, de 2013, em 2SBT, deixou nesta quinta-feira, 11, o Hospital Samaritano em São Paulo, onde ficou internada após fraturar a coluna. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. O acidente aconteceu enquanto Júlia assistia ao show do Pagodeiro Tiaguinho. Ela tropeçou em um fio, se desequilibrou e acabou caindo. Durante a queda, a atriz tentou se segurar em uma placa de LED que acabou soltando e a derrubando do palco. Em entrevista à jornalista Fábio Oliveira, Júlia Gomes contou os detalhes do atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo ela, o profissional verificou seus movimentos e constatando que estaria bem, a a liberou para voltar à festa. Na manhã seguinte, com fortes dores, Júlia notou a presença de galos na cabeça e avisei a minha mãe que, na mesma hora, me levou ao pronto-socorro, contou. Após uma série de exames, o diagnóstico apontava uma fratura na vértebra cervical C5. Sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, a atriz foi submetida a um tratamento conhecido como TENS, que estimula o alívio da dor através de impulsos elétricos. Acompanhada de seus médicos, a atriz contou que segundo os médicos, não terá nenhuma sequela, um preciso de repouso e fisioterapia para voltar à vida normal, afirmou. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal Vamos Lá! Nas redes sociais, Júlia Gomes abriu o coração ao dizer que sua alta do hospital foi o presente mais precioso ou que já ganhou. Na publicação, ela reforçou ter recebido um milagre de eu pude conhecer outro jeito de olhar a vida, concluiu.